Há pessoas que aparecem, outras para se assomem Vou falar de um senhor, a trata por tu é uma ordem Rebobinemos na, porque nem sempre foi assim Desde o primeiro episódio, emoção do início ao fim Audição, uma discussão hipopetengente Resultado não, apesar do puto ser bueta persistente Ele fugou-se e marcou-te mesmo, sendo um só miúdo Reconquistaram-me por isso, acreditas neste puto Quando poucos te apoiaram, por razão o passaste Ele não canta rima, porque é a segunda oportunidade De 16, um puto sem nenhuma maturidade Em que chegou aos ouvidos, nunca ligaste à idade Viste em mim, garri, vontade de mostrar minhas letras De sempre que me vi, é estar com papel e caneta De todas as rimas revelarem o cabo de mim Mas a verdade é que elas hoje, são todas para ti Obrigado pelo que eu me tornei, fizeste-me chegar Onde eu nunca pensei, ajudaste-te, acima de tudo acreditaste E termina esta carta, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado pelo que eu me tornei, fizeste-me chegar Onde eu nunca pensei, ajudaste-te, acima de tudo acreditaste E termina esta carta, obrigado, obrigado Hoje provaste-me muito, sou porque da tua aposta Não acreditava em nós, terceira gala, foi a resposta Procredimos e evoluímos, deixas-me ser eu mesmo Às vezes discutimos e até perdes algo no cabelo Amizade, uma história incrível, reto nas galas, impossível Trabalhava-se o impossível, apenas tornou-se possível Sabes que é passar de novo, tenho-se de chegar ao topo Frizo, agora minha vida tem um sentido Acabo o manuscrito, assinado, o cupido agradecido Obrigado pelo que eu me tornei, fizeste-me chegar Onde eu nunca pensei, ajudaste-te, acima de tudo acreditaste E termina esta carta, obrigado, 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 obrigado Obrigado pelo que eu me tornei, fizeste-me chegar Onde eu nunca pensei, ajudaste-te, acima de tudo acreditaste E termina esta carta, obrigado, obrigado, obrigado